Fala, pessoal! Meu nome é Tiago Rodrigues de Faria, advogado criminalista, professor de Direito Penal da Famig, especialista e mestre em Direito Penal Conômico pela Faculdade Milton Campos. Amanhã, a convite do promotor de justiça e professor Lélio Braga Carial, estaremos ao vivo na sua live de terça-feira, discutindo sobre a questão do complace criminal. Gostaria de convidar a todos aqueles que se interessam pelo Direito Penal, seja ele o Direito Penal Econômico, o Direito Penal de uma maneira geral. Gostaria de convidar os meus alunos de ontem, os de hoje e todos aqueles que se interessam pelo campo do Direito Penal. Será amanhã às 21h, estarei deixando aqui o link para que você possa acessar e possa participar com a gente da discussão desse tão relevante e atual tema do Direito Penal Econômico. Muito obrigado, espero vocês lá. Um abraço!